Aviso, esse vídeo não contém os PVP, pois o vídeo ficaria muito grande. É nóis. Você pode baixar pela Google Play ou pela Apple Store, que você vai receber a notificação, tipo uma notificaçãozinha do YouTube, só que quando eu tiver em live lá na Twitch, beleza? Live todos os dias lá. Então é isso, vamos pro vídeo agora e bora lá. Oi, eu sou o Fake, bom que eu tô aqui pra mais um vídeo e bom no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de textura aqui pra vocês. E hoje eu tô aqui com a textura tematizada, três texturas aqui de anime pra vocês, beleza? Então já vai deixando seu like, vamos lá, roda a intro aí, então bora começar. Beleza, a primeira textura que eu trouxe aqui pra vocês é a Poké Pack, mano, é uma textura aqui do Pokémon, velho, é muito bonita essa textura. Eu não recomendo pra quem tem PC fraco, tipo PC meio ruim e tal, porque essa textura sim é uma textura muito pesada. Hoje a gente tem duas texturas pesadas e uma leve, que vai ser acho que a do meio que eu vou mostrar, porque eu coloquei em ordem assim, né? Então, vamos lá, essa daqui é a textura do Pokémon, aqui como vocês já podem ver, é como vai ficar o pântano, né, velho? É um, mano, é aquele cogumelo bem padrãozinho, o Cactus, que é um Cactus muito detalhado. Essa textura não foi enviada pro meu e-mail, mas ela é feita por um youtuber que eu gosto muito, que até vou deixar o canal dele na descrição, porque, velho, as texturas dele são simplesmente sensacional e eu gostava muito de usar essa textura antigamente, porque ele já parou o canal faz um ano, mais ou menos, esse cara, mas eu conheci ele há muito tempo e eu gosto do canal dele há muito tempo e é isso aí. Beleza, aqui tá a lava aqui pra vocês, né? Como eu já disse, é uma textura bem detalhadinha, aqui tá o bioma de jungle, né, também bem detalhado, aqui tá a parte dos minérios que não são destacados, porque, como eu disse, não é uma textura de HG, é focada bem no anime mesmo, no desenho, no caso, né, não sei se Pokémon é considerado um anime, eu não entendo muito de anime, se você souber, me manda aí, porque eu não faço ideia. Então, beleza, aqui vamos pros itens, velho, todos os itens aqui, todos bem detalhados e bem bonitinhos mesmo, aqui os itens de HG, como você pode estar vendo, é, mano, essa, esse, essa vara de pesca, esse cara faz umas varas de pesca muito lindas, sério, é, como eu já disse, eu vou deixar o canal dele na descrição, então vai lá e confere todas as texturas dele, velho, tipo, ele tem muito vídeo de textura, mas ele foi o cara que fez, na verdade, eu não sei se ele fez ou só ele divulgou aquela Angel Blue, tá ligado? Que é aquela textura, eu vou dar deixando uma print aí de uma espada dessa textura, porque é simplesmente, mano, é uma das melhores texturas que já foram feitas, tá ligado? Esse cara, ou ele ajudou muito a divulgar, ou foi ele que fez, beleza? Então, vou passar aqui agora pra parte das armaduras aqui pra vocês, eu vou provar aqui a armadura de diamante, né, toda bonitinha e tal, e aqui agora a armadura de iron, que é do mesmo padrãozinho, eu gostei muito desse inventário, velho, porque tem um bonezinho aqui, ó, aqui onde você vai craftar, velho, é sensacional, velho, sensacional essa textura aqui, esse cara, eu não sei se ele faz ou ele divulga, tipo, ele tem um canal de textura, eu sei disso, algumas ele faz e algumas ele apenas divulga, então, tipo, ele tem até a loja lá dele, eu acho que essa daqui foi ele que fez, eu posso estar errado, tá? Porque, como eu disse, eu já tenho ela há muito tempo, tipo, muito tempo mesmo no meu computador, quando eu comprei esse computador novo, faz acho que um ano já, ou mais até, eu já logo baixei as texturas deles, porque eu tinha um computador muito fraquinho e não rodava as texturas dele, então, quando eu comprei o computador novo, a primeira coisa que eu pensei foi baixar as texturas dele, porque eu tava sem textura, né, mano? Tinha ficado tudo no outro computador, então, eu resolvi ir lá no canal dele e baixar várias texturas dele rapidão, e tá aqui até hoje, pra quem não sabe, eu tenho uma pasta com as texturas desde que eu comprei esse computador, quem sabe um dia eu libero, tipo, tem mais de 500 texturas lá dentro, mas quem sabe um dia eu libero, não sei, se você quiser, comenta aí, libera as texturas, assim, ó, como tá aparecendo agora na tela aqui embaixo, você pode comentar, libera as texturas, beleza? Que eu vou estar sabendo se vocês querem todas as texturas ou não. Mas acho que vai ser alguma coisa mais especial, porque, tipo, tem muita textura mesmo, e tem textura leve, tem textura pesada, tem textura pra pote, tem textura pra HG, e tem, mano, tudo que é tipo de textura tem lá dentro, beleza? Então, eu vou mostrar agora os itens, né, como vocês já podem ver, são espadas, lógico, que muito detalhadas, porque esse cara, mano, é ridículo o tão, o quão bom é as paradas que ele faz, ó, aqui a espada de madeira, a espada de pedra, a de iron, a de ouro, a de diamante, aqui tá o arco com a partícula, e aqui a flechinha, né, olha, não, olha esse isqueiro, mano, olha esse isqueiro, mano, muito lindo, velho, pelo amor de Deus, esse isqueiro é sensacional. Aqui tá a bússola, né, que é aquela bússola mais gordinha, e aqui tá o resto dos itens, ó, como eu sempre gosto de dizer, né, sempre gosto de ressaltar o balde, velho, balde editado pra mim é a melhor coisa do mundo, inclusive esse balde de água ali, mano, coisa mais linda de todas, e aqui tá a vara de pesca, é, com o negocinho ali do Pokémon, né, velho, nossa, velho, muito bonito mesmo, sério, de verdade, é uma das texturas que eu mais curto, acho que foi a primeira textura que eu baixei, assim mesmo, desse cara, foi essa daqui, então, porque, tipo, eu sempre fui muito fã de Pokémon e tal, então, mano, sei lá, eu curto demais. Galera, olhando aqui, eu acho que não foi ele que fez aqui, é só uma informação rápida aqui, eu acho que não foi ele que fez, ele só divulgou, mas de qualquer jeito, eu vou dar os créditos pro Matt também, que é o cara que eu falo que eu gosto muito das texturas que ele faz e que ele divulga, porque são sempre texturas de muita qualidade, velho, sério, por mais que ele tenha parado o canal, as texturas são muito à frente do tempo, tipo, tem textura que é criada hoje, que é muito, muito, muito pior que as dele de um ano atrás, então, tipo, passa no canal dele que é da hora, beleza? Então, beleza, mano, sem enrolação, por mais que eu tenha dado os créditos meio errado aí, porque não foi ele que fez, não, acabei de ver aqui, como já falei aí, não foi ele que fez, ele só divulgou, mas de qualquer jeito, ele também merece um pouco de crédito, porque o vídeo dele pegou quase meio milhão de views com essa textura aqui, mano, é ridículo, tipo, a proporção que esse cara tinha um ano atrás, tá ligado? Então é isso aí, mano, tipo, mano, há um ano atrás, velho, um ano atrás era absurdo você pegar 100 mil views com vídeo de textura, esse cara tem vídeo com meio milhão, velho, pensa o tamanho que é isso, velho. Beleza, mano, tamo aqui pra próxima textura, é feita pela Catuabatinho de novo, que é o filho do Soulfake, né, mano? Não sei se tem mais alguém junto que faz com ele, mas nos créditos aqui da textura própria só tá o nome dele, né? E, mano, no último vídeo de textura eu pedi pra alguém fazer a textura do Death Note, velho, fazer o que eu gostava muito, e fizeram, mano, olha aqui, velho, caraca, olha esse céu, velho, que coisa linda, velho, meu Deus, ficou muito bem feito, gostei muito desse L aqui, velho, tipo, paradinho ali de tocaia, mano, ficou muito bem feito, juro. Mano, 100% eu tô usando muito essa textura, sério, é porque, tipo, eu não fico toda hora gravando, mas eu tô usando muito essa textura aqui, jogando, né, porque, mano, é sensacional, essa textura é muito boa mesmo, eu gosto muito, tipo, mano, foi uma das melhores texturas desse ano pra mim, tá ligado? É, a gente aí já tá no mês de agosto e, mano, mano, sei lá, velho, essa textura me mexeu comigo de um jeito incrível, valeu aí, mano, por tá fazendo aí e ter me mandado pra mim em primeira mão, velho, muito, muito da hora essa textura. Ó, como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar os biomas e vou parar de elogiar um pouco, né, mano? Mas tá aqui o bioma de cactus, né, que é o deserto, aqui o pântaro com os cogumelinhos, o cogumelinho podia ser maior, mas tudo bem, de qualquer jeito não tira o brilho da textura, né, mano? Aqui também tá, é, como é que é, a lava, né, toda muito vermelha e aqui o bioma de jungle. Antes disso, antes de continuar a textura, né, no caso, só queria falar que tem a versão leve, então aí na descrição vou ter quatro texturas, eu vou deixar a versão mais leve do que essa aí na descrição também, que, no caso, todos os blocos dela são default, tem algumas coisas default, baixa aí e vê como é que é, eu não vou tá mostrando pro vídeo não ficar muito grande, mas, beleza, de qualquer jeito, tá aqui também todos os minérios, né, destacados, o de iron e o de carvão, o resto não é destacado, ok? Mas, de qualquer forma, também não precisa, né, porque HGzinho não precisa muito disso. Vou mostrar aqui agora rapidão os itens, velho, que os itens estão muito, tipo, é default, mas, mano, combina com isso daqui, tá ligado? Tipo, isso daqui não precisa estar editado. A parte importante tá aqui, ó, velho, ó, o cara fez questão de editar, tipo, bota, por exemplo, tipo, tudo bem que é de armadura, mas, tipo, vara de pés que era uma parada que não precisava ter editado numa textura de Tokyo Ghoul, mas o cara sabe que, tipo, eu gosto de avaliar esse tipo de coisa, então ele editou aí, né, mano, as espadas também ficaram muito bonitas, ó, quando você quebra, nossa, vou até quebrar uma madeira aqui, ó, ó, death note, ai, meu Deus, velho, muito lindo, meu Deus do céu, o cara pensou em tudo, velho, sério, tinha que ser meu filho, né, mano? Bom, vamos lá, então, aqui tá a armadura de diamante, né, toda preta aí, né, e aqui a armadura de iron normalzinha, tipo, douradinha, ela é editada, mas, tipo, não é aquela coisa, ó, meu Deus, mas tudo bem, né, porque a armadura também ninguém liga tanto assim, agora vou mostrar os itens de HG e as espadas, espadas pequenas, como eu sempre digo que eu gosto, e tá aí a espada de iron, ó, a de madeira, a de pedra, a de aero agora, a de ouro, e a de diamante, que é bem azulzona, nossa, velho, olha que lindo isso, meu Deus, velho, caraca, muito da hora, aqui tá o arco todo branco e a partícula, que é um Lzinho, né, esse isqueiro também ficou sensacional, ele fez questão de colocar um L, eu sei que acho que esse isqueiro, ou um K, é um K, né, não é um L, ou é um L com um K, eu não sei, velho, ficou bonito de qualquer jeito, esse isqueiro eu acho que é do Matt, que é o Matt que criou, que é o cara que eu acabei de falar antes, e, mano, ficou muito lindo esse isqueiro, eu juro, ficou muito da hora, eu acho que ele só deu uma editada ali na ponta do isqueiro, na ponta não, no meio ali do isqueiro, pra colocar aquele L ou aquele K, não sei, os baldes também, como eu sempre digo que eu gosto de editar do cara editor, né, mano, aqui, esse foguete, mano, ficou muito lindo, que parece que, tipo, ele é de ouro misturado com vermelho, velho, nossa, ficou, mano, ficou muito zique essa textura, então, é isso aí, DJ, ela praticamente é a mesma coisa, barra, time, sete, opa, sete, zero, DJ, ela praticamente é a mesma coisa, só que, com um pouco menos de opacidade, tipo, ela tá um pouco mais apagada, mas, é isso aí, então, agora, bora tirar um PVPzão com essa textura, e, vamos lá. Opa, opa, hoje não vai ter PVPzão. Beleza, estamos aqui com a última textura, que é a Venom Texture Pack, que é feito pelo Mike V, que é outro cara que eu curto, né, é, outro youtuber que eu curto de textura, ele é um youtuber da gringa, né, ele não é BR, mas o canal dele também é sensacional, ele, mano, tinha uma época que ele tava muito, muito estourado, que, tipo, ele tava fazendo 600 mil visualizações, tá ligado, tipo, tem vídeo dele com 600 mil visualizações de textura, isso é muita coisa, velho, pra Minecraft, pra textura, saca, então, mano, o cara faz uma textura muito da hora, eu curto muito ele, e, então, é isso aí, né, mas vamos lá, então, mostrar aqui, vamos começar aqui pelos, pelos minérios, né, os minérios todos bem destacadinhos, com contorno aí, né, como você pode ver, é, tanto, tipo, os de HG aqui, quantos que não são de HG, Venom não é muito bem uma textura de anime e tal, né, mas tem o desenho do Homem-Aranha, tem os mangás do Homem-Aranha, não sei se é mangá ou é gibi do Homem-Aranha, velho, aí eu já não sei, mas, de qualquer jeito, foi mal aí, galera aí do anime, dos desenhos, eu não, eu confundo tudo, velho, pra mim é tudo igual, mas, tipo, eu achei bonito, então eu tô trazendo aqui, né, mano, vou mostrar aqui agora os biomas, aqui tá o bioma de deserto, com o cactus, aqui o bioma de pântano, né, com os cogumelinhos, meio que default, na verdade é um fateful, né, esses cogumelos, aqui tá o bioma de nether, né, que ninguém mais joga em bioma de nether, nem tem, acho que, mais em servidores, mas tá, tipo, de qualquer jeito tá bonito, essa lava ficou bem vermelha, ficou muito da hora, ficou bem vivo, tá ligado, e aqui tá o bioma de jungle, com os cocoabins, né, mano, aqui eu já mostrei, agora vamos vir aqui para esses itens, mano, mano do céu, olha esses itens, velho, olha a qualidade disso, velho, pelo amor de Deus, vou mostrar aqui agora os itens de HG, que também estão numa qualidade absurda, velho, e agora vou mostrar aqui as armaduras, né, primeira armadura aqui de diamante, né, como você pode ver, aqui ela, tipo, meio que com escamas, parece, e no corpo parece que ela dá uma profundidade, tipo, tem uns pixels que parece que dão uma profundidadezinha na armadura, né, e aqui a de iron, que é a mesma coisa também, aqui parece que ela tá suja, ou com umas escamas, não sei, mas no corpo parece que ela só tá uma profundidade, velho, ficou bem bacana, eu gosto bastante dessa textura também, foi uma das texturas também que eu baixei logo quando eu comprei esse computador, então vamos lá agora para a parte das espadas, né, velho, que também são espadas sensacionais, olha essa espada de pedra, mano, meu Deus, espada de iron aqui, a espada de ouro, que ficou muito linda, apesar de a gente do HG não usar, né, e aqui é de diamante saindo umas lava, velho, nossa, ficou incrível, aqui tá o arco, muito zica com essa estrelinha aqui, aqui tá o isqueiro, que é naquele estilo ali, todo com os pixels muito louco e tal, aqui tá a bússola, que é default, e aqui uma menção aqui para esse enderpeel que ficou, meu senhor, meu amigo, que enderpeel, hein, aqui tá o balde, que também é editado, como eu sempre gosto, e a vara de pesca, que eu vou começar a mostrar mais, porque, velho, os gringos fazem umas varas de pesca muito lindas, velho, não, olha essa vara de pesca, velho, dá muita vontade de jogar, tipo, um HG de fisherman, tipo, nada assim, então é isso, aqui tá, olha que da hora, tipo, eu queria mostrar isso aqui, porque geralmente o vídeo de XP não é editado, ele fez, ó, muito daorinha, velho, sei lá, eu curti muito, não sei porquê, vou mostrar aqui o céu para vocês, que é da default, né, como vocês podem ver, então é isso, deixa o seu like se você gostou, é isso, valeu, falou aí, tchau. 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 Tchau.